Música Bom pessoal do canal, essa aqui é a minha querida irmã Ana Luísa Nós estamos aqui em São Paulo na casa dela E ela vai nos apresentar hoje uma receita que é da nossa avó Nossa avó, como é que é o nome dela? Avó Nenê Avó Nenê Que eu não conheci Você não conheceu né? E como que a receita chegou pra você? A tia Zizinha, a irmã do pai A filha dela Filha dela que fazia E aí toda vez que a gente ia na casa dela Era um cálice assim que ela dava pra gente A gente experimentava, a gente adorava E aí eu pedi a receita e ela me ensinou Só que a avó Nenê fazia com tutano O que? Era com tutano Ah não era com essa gelatina assim? Não, não era com tutano naquela época Não era assim pozinho Então era tipo uma geleia de mocotó Que ela fazia, porque o tutano é o mocotó né? É, nem sei porque não Você nem sabe Nem sei como é que era isso Então, mas não era com gelatina Não era com gelatina gente Não era com mocotó Eu sei que a tia Zizinha falou Que cozinhava o mocotó E aí eles que depois deixavam um tempo cozinhando E coava e era com aquele Com aquela massa que fazia E aí botava os temperos Que é o mesmo que você coloca hoje Que é o mesmo que eu faço É a mesma coisa que eu faço Então o que você vai fazer agora? Começa Primeiro a gente faz um chá De cravo, canela e erva doce Quantos copos são? Deve dar uns oito Porque olha, tem que mais ou menos Ver o tamanho do copo Dois Sete copos Aí, mas ali na embalagem da gelatina Não tem falando quanto é? Ah, mas eu não sei O que tá escrito lá Eu sei que é essa quantidade Aí A gente coloca Cravo, canela Cravo, canela e erva doce Mas não é em pau Não é em pau não né? Não, é em pau É em pau Cravo, canela e erva doce Isso também pode ser a gosto né? É, mas não pode por muito Põe um tanto assim Um tanto assim Um tanto assim Um tanto assado É, mais ou menos um Uns dois paus Dois paus Dois paus de canela De canela Aí aqui A erva doce Um tanto assim Punhadinho Se fosse eu botava assim O meio inteiro Não, não Pravo tá muito forte E o cravo também Ah, o cravo é bastante Um tantinho É, isso aí dá bastante gosto Então fazer um chá Com cravo, canela e erva doce Tem que ferver né? Tem que ferver Tem que abrir fervura Você tem jeito de medir o copo aí? Não? Tenho Consegue ver aí? Um copo aqui Ele tem aqui ó Ah, deu 250 Então é 250 Então é 250 ml Cada copo É Uns sete copos Tá? Sete copos Dá quase oito Dá É Porque é Uns sete copos E aí aqui Eu já vou aproveitar Esse meio Esse copo O que que a gente faz? Eu tenho que dissor A gelatina Ah, então são oito copos É Por isso que eu falei Uns sete, oito copos Então dá dois litros de água Dois litros de água Que é o que tem nessa jarra É, então dá dois litros É, dois litros de água Mas então Mas um copo A gente usa aqui Pra dissolver a gelatina Ele tem 12 gramas Em cada envelope São os dois envelopes São os dois envelopes Dá 24 gramas Então pra cada envelope É um litro de água É Deve ser Você nunca leu né? Não, nunca leu Você faz o jeito que você aprendeu E você faz a gelatina quando? Assim, é festa Ou não acordar na cabeça? Direto porque aqui Eles adoram a gelatina Ah é? É É bem direto? Que legal E quando eu tenho Reunião da família Ruiz Eu faço também Porque todo mundo conhece A gelatina da tia Zizinha Né? Ela pode nem Da tia Zizinha Então eu coloco Chico Daí eu coloco esse copo d'água Aham E aí eu misturo bem Esse aqui Pra dissolver a gelatina Sei Tá? Isso aí fica transparente Né? Não Ele não vai ficar Ele vai ficar com essa corzinha Ele vai endurecer E aí depois que ferveu aqui Você vai jogar essa água? Vou jogar ela aqui Aí dentro Coada né? É Eu corro esse aí Eu corro porque senão fica esses pedacinhos Sim Esse aqui deixa ele descansar Então essa gelatina aí Vamos explicar pras pessoas É uma gelatina sem sabor E sem açúcar né? Sem sabor e sem açúcar Porque hoje em dia você não acha mais gelatina com açúcar Só tem com adoçante É que é um açúcar doçante É Aí eu vou ter que pegar o açúcar Pera aí Eu uso Olha eu gosto de usar o demerado O açúcar demerara É orgânico demerara Eu gosto de usar ele Mas acho que qualquer açúcar funciona né? Medidas Eu ponho uma xícara e meia É pouquinho né? É pouco açúcar Eu não ponho muito açúcar não Uma xícara e meia de açúcar Uma xícara e meia de açúcar Os formigões podem botar mais É E aí você já pode botar ali dentro da Eu gosto de misturar antes E depois eu ponho Deixa ele aqui quietinho Só que essa não é medida ainda né? É Essa é mais uma meinha Mais uma meinha? Bem pouquinho então É Você consome menos açúcar é proposital? É Aqui em casa não pode coisar muito açúcar não Aí Ele vai o suco De dois ou três Depende de como tiver o limão na época O tamanho do limão né? E eu ponho o pelinho dele Que eles gostam né? Fica até bonito O pelinho se enrolando na casquinha É Depois você dá uma raspada na casca? Não Eu ponho Os Como é que fala? Os gominhos do limão Ah sei Aqueles gominhos Você não coa né? Não coa Eu jogo eles todos lá Eu pensei que você raspava a casca Não é isso não Você nunca fez com a casca Raspar ela? Ah eu acho que esse gosto é muito forte Daí né? É Ele tem uma acidez forte né? É Verdade Eu jogo tudo ele então E já pode jogar ali dentro Eu também espero um pouco Eu também espero Você é sistemática Eu já vi Não Não é isso É que deixa o chá dar uma curtida Ah então o chá não é só ferver É Daí eu deixo ele curtir um pouquinho Aham Os ingredientes Ah não tem o vinho ainda né? Vai o vinho do porco No fim você coloca um vinho do porco Eu ponho um cálice de vinho do porco E é bom porque a gelatina deixa a geladeira cheirosa Ah é? É Fica com um gosto gostoso Um cheirinho de limpeza na geladeira Um cheirinho de pede Do chá, do cravo, canela né? Sim Dá uma xícara grande Uma xícara de suco de limão vamos dizer né? Mais ou menos é Aí o vinho do porco Eu coloco um cálice de vinho do porco Certo Que bom que tem esse É o cálice de vinho? Não, não, não Ah Você coloca por último? Ah não Eu já ponho junto com o limão O limão já tá aí Então eu já deixo separado o limão Ok Bom então agora a gente dá um tempo né? Agora tem que dar um tempo é pra ela ferver Esperar ferver e aí Ó a gelatina tá endurecendo aqui Chico ó Tá vendo ó Ah ela fica bem grossinha Ela já vai endurecendo Eu acho que eu vou dar o título desse filme A gelatina da boa neném É Ok Ficou uns 5 minutinhos com o fogo desligado E aí agora a gente tira pra coar E vai caber tudo aí? Cabe É no tamanho né? Não cabe o suco de limão O açúcar? O suco cabe É Eu faço meio uma logística É Porque fica meio quase Quase extravasando Aí o que eu faço? Eu ponho um pouquinho aqui Ah Você mistura separado E aí eu ponho Porque senão é ruim de mexer né? Eu vou pôr o açúcar Tá Tá então é uma xícara Uma E mais um pouquinho É não dá nem uma xícara e meia né Do jeito que você faz aí É É Mas não deixou muito doce não Chico É já vi Uma xícara e meia de açúcar Mexe Aí eu vou jogar O vinho do porto Um cálice do vinho do porto E o chumbo de limão Você tinha que arrumar um lugar maior Para fazer isso É Mas é que eu mais ou menos Já faz quantas décadas que você faz assim E não muda né Depois os primeiros você bota com uma pontinha então né Eu ponho com essa aqui Que eu ponho nas tigelinhas Aí eu vou Chico Abelha adora dar palpite né Você nunca botou pedacinhos de maçã Não Não De pêssego Não sei se combina Eu tenho certeza que combina Os pedacinhos de abacaxi Aí vai direto para a geladeira ou não? Vai direto para a geladeira Eu ponho direto na geladeira Gente realmente Eu acho que eu seria incapaz de fazer uma receita igual a outra Cada vez Mas é que essa aqui Eu também invento No meio de receita tem vezes que eu invento Mas essa aqui Essa aí não pode Não é que não pode É tão boa que Eu acho que Tem umas que tem mais O que você acha? Você acha que é heresia? Não Porque eu não vejo muita coisa para ficar inventando Porque daí vai tirar aquele O chá é muito sutil Mas você começa a misturar muita coisa Então tá bom Eu vou fazer na minha casa então Na minha casa eu coloco os pedacinhos Sem penta E aí eu ponho na geladeira Você já põe agora? Ela ocupa quase que o andar inteiro aqui Ela ocupa bastante espaço É, depois tem vez que eu ponho uma em cima da onda Ela ocupa Então, porque tem uma outra opção também Ah, você não trava essa só Mas eu acho que essa gelatina Eu já vi que você não quer mudar nada Do jeito que é Isso aí daqui umas 3 horas que começa Ela demora um pouco para endurecer Ela não endurece tão rápido Mas ela Então nós vamos experimentar isso aí amanhã, né? Provavelmente ela vai ter que experimentar amanhã São 7 plantas Ou pode ser que antes de dormir Dependendo do horário que for dormir Ela esteja boa Ana, obrigado Então até a hora de experimentar Até a hora de experimentar Agora gostou, agora, né? E aí? Não, dá um potinho Ficou dura? Ficou Ah, legal, olha só Mas ela não fica super duranga, né? Não, ela não fica aquela consistência Tem aquela película Que parece um plástico Legal Bom, você segura a câmera? Não, eu vou pindelar Você vai por lá? Vou colocar aqui O Lúcio vai aparecer aí, viu? Não sei se eu vou É, não sei se você tem algum problema com imagem O Lúcio vai aparecer pra quê? Pra ver ele comendo se ele gostou É Só que eu não vou sentar aqui não Vou ficar aqui na frente da câmera Tá Ô Lúcio não É ver o cheiro, né? Cheirinho é bom mesmo, viu? Olha que isso A gelatina Olha, então, detalhe A gente foi olhar na embalagem, né? E eles mandam botar metade da água que você colocou, né? É Eles falam Cada pacotinho É É meio litro É, e você botou um litro Eu pus um litro pra cada pacotinho Eu falei assim Nossa, mas Ela disse que nunca tinha olhado no pacotinho Ela sempre faz a receita assim Será que eles mudaram, né? Eu não tô sabendo Mas não, olha aqui E é legal porque ela fica gelificada Mas não fica duro demais, né? E aí eu tô lembrando mesmo Quando a gente comia a geleia Ela era molinha É uma geleia, né? Quase uma geleia Quase uma geleia Isso mesmo Não é tão gelatina, né? É Nossa Tem gosto da minha infância mesmo Muito legal Obrigado por você ter Dado esse presente Agora eu vou fazer na minha casa Isso aqui Eu vou fazer na minha casa Hum Gente, é muito gostoso Porque é leve E é refrescante no verão Isso aqui É uma delícia É uma delícia, é Bom Como o chicobelho é palpiteiro Você já me conhece Você vai colocar a fruta Não, eu vou colocar o quê? Hortelã Ah, hortelã? Vou colocar uma folhinha Depois que desliga ali no fogo Põe ela Põe um raminho de hortelã É pra cidreira também pode pôr Não é pra cidreira? Pode ser Vai dar uma fita diferente Mas o hortelã vai dar mais refrescante pro verão Gente Isso aqui não tem nada a ver com aquelas gelatinas de pacotinho que vocês compram Porque aquilo lá é totalmente artificial E tem adoçante artificial Esse aqui é feito com gelatina natural e açúcar e... Cravo canela Cravo canela É da minha essência É a essência natural, né? É Gente, isso aqui é muito mais saudável, sabe? Além de ser mais gostoso Vó Nenê, obrigado por você ter passado a receita pra sua filha que passou pra sua sobrinha que passou pra nós Ah, agora vai pro mundo Aprovadíssimo, bom Gostou? Gostou? Dá um abraço Obrigado, viu? Eu não adianto Valeu Façam na sua casa, gente Vocês vão adorar Obrigado, gente Obrigado 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 Obrigado